Agora preste atenção E veja bilhões e bilhões que morreram por seus pecados Jesus amou tanto essas pessoas que veio a terra para avisá-las Sobre o inferno e o julgamento final Ele derramou seu sangue precioso Sangue de Deus Para lavá-los dos seus pecados Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos Mas nenhuma dessas pessoas creram nele Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador Ao invés de escolherem a vida Eles escolheram a morte Assim Jesus, como Deus Todo-Poderoso e Último Juiz Teve que enviá-los aqui para a segunda morte Em nome de Deus Antes que seja tarde Antes da sua morte Creia em Jesus E o faça seu Senhor e Salvador Antes que você termine neste lugar horroroso Antes de sua volta para o céu Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também Jesus proclamou Que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra Então Ele subiu as nuvens para o céu Caro espectador Esta é a história mais importante já contada Jesus é na verdade a luz do mundo Se você nega Jesus Você nega o caminho para o céu Ele mesmo disse Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Se com a tua boca Confessares Jesus como Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serais salvo Se você aceitar Jesus Este será o começo De uma vida nova E maravilhosa Deus o abençoará E mudará completamente a sua vida Dando-lhe um coração novo Todos os seus problemas Não acabarão Mas Ele Os carregará para você Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Mas o melhor virá Quando você estiver Perante o seu Salvador Quando você morrer E Ele dirá a você Muito bem Servo bom e fiel Entra no gozo Do teu Senhor Do teu Senhor Legenda Adriana Zanotto